Então pessoal, nós vamos fazer hoje uma sopinha para fazer assim na janta, quando você não quer jantar, você quer uma sopinha light, uma sopinha sem ter massa, sem colocar massas, então aqui eu vou usar o resto de um franguinho ali, do ensopado da tarde, sempre gosto assim, um pedacinho de frango com ossinho, asa, pescoço, coxa, é melhor do que o peito, que dá mais sabor, aqui gente, eu vou usar essas verduras aqui, legumes, tá? Cenoura, couve e uma batatinha, essa batatinha é o único carboidrato que eu vou colocar na minha sopinha, o demais vai ser bem mais light, né? Carboidratos com menos calorias. E aqui nós vamos picar, tá? Picar tudo aqui, e já vou colocar ali já o frango no fogo, com um pouco de água e deixar cozinhar, para ficar aquele molhinho bem gostoso. Enquanto isso, eu coloco três colheres de aveia, pode ser em flocos ou fina, tá gente? Eu misturei aqui, e coloquei com um copo de água ali de molho, por alguns minutos. Coloquei agora a cenoura, para cozinhar junto com o frango. Quando ela já está quase mole, aí é que a gente coloca o resto do legume e verdura, e no processo final, você coloca a aveia. E está pronta a nossa sopa cremosa, de legumes, deliciosa, tá gente? Fica bem cremosinha mesmo, e sem você colocar massas. E aqui no canal, nós temos o caldo quinó, tá gente? O caldo quinó caseiro, feito da biomassa de banana, onde você pode acrescentar aí, e fica uma delícia. Bem gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa sopinha cremosa, sem adição de massas, tá bom? Se você gostou, compartilha com seus amigos na rede sociais. Grande beijão no coração de todos, e até o próximo vídeo!